A batalha da anex e o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, tio Vamos lá, vamos lá, demorou, demorou Vamos fazendo rima, cê já deprime Camisa escrito Danger, mas cê sabe que cê vai ver crime É tio, mato com lança e eles vão ser tipo o Bomberini Bota o mic, vão ver crime Tipo fazendo como eu quero, mas não é uma noite de anarquia Sozinho a bicho, só da hipocrisia Te mato é um fato, te maltrato no beat E é rima, é palpite, você cometer heresia Tipo, vou fazendo como eu quero, prospero no meu tempo Atenção, Gabriel, e depois eu sou tipo o aleijadinho Minhas pernas eu sempre no caminho, vou moldando Tá tudo bem, cê fala que sua letra é o crime Mas cê é o crime, uma batalha, cê é um pobre coitado Porque eu vou fazendo improvisado, cê fica calado Sua rima é o creme da batalha, você sai cremado É tipo que vou tacar fogo em você Falou de heresia, esse quer seu proceder Eu não sou heresia, vou lançando, é comum Seja na igreja ou na terra, eu sempre vou ser só um Uma pessoa lançando uma rima boa Vou te bater, né meu parceiro, sua rima a gente caçoa Eu nem lembrei o que você falou nesse instante Respondi o que pra mim foi um pouco relevante Aê família, barulho para esta batalha Se vocês sejam justos, porque começou o barulho para Tsubasa Barulho para WM 1 a 0 WM E quem terminou? Começa! Nada tá perdido, certo? Mata que mata E nada está ganhando Exato Não desistam, nem se acomodem Aê família, vem geral Uou, 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 uou Eu queria matar um MC e jogar Pra longe você buscar e tentar saber se eu lá Quer falar da minha peita que é Dunge A sua é Nike Vou lançando, aqui tá no ring Nike pode ser a Nickelode Sua irmã tá demorando Nickelode, não Não vou fazer essas rimas da forma Se liga que quer papo reto O WM chegar fazendo rim, a te mata Eu acho que eu tô discreto Tipo de Sniper Em cima lá do morrão Seja do pico de Ita WM faz o rap que é bom Acho que depois daqui cê grita Pode até gritar Faz a parceiro que eu subi o morro Pô, faz a rima que é boa E você vai gritar Estilo cachorro Que eu sou Só pra não ser Demorou Faço rima, cê tá ligado Que eu assumo um pódio Sinceramente cê sabe Seus versos são simcloro Falou de morro e queimado Se eu te mato e é um pato É tipo nascimento Na cara pra estragar o velório Tipo assim Vamos fazendo rima Cê é um sequela Acende sete dias Mas não falo de trivela Pois chuto sua cabeça É certeza o vacilão Responde o que é relevante Não é relevante a intenção Pois é isso O importante é saber o que atingir Não é só falar o que quer E também o que vai falar Pois é isso que eu faço É a essência de MC Você tem que saber ouvir Pra depois você falar Terceiro 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 É muito fraco Aê família Barulho Pra esse segundo round Se três abrôs acima Sejam juntos Por que começou o barulho para WM Barulho para a Tsubasa Sejam mais Por que não grita Determinado Dez é parvo Quatro é parvo Dois é Vocês pediram o terceiro round Tsubasa começa E quem quer batalhar boa Grita o que Sague Solta o beat de Jayshade Aê família Vem geral aqui Vem geral na vibe Vem geral na vibe Vem 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 Vai matar Vai matar Vai matar Vai morrer Vai morrer Vai matar Quero ver Quero ver Sangue Que vai escorrer Sangue É rima boa Eu venho improvisar Me joga do pico do Ita Mas eu aprendi a voar Sinceramente rima Eu venho pra modar Pois me tornei Deus da guerra E de The God of War Tipo fazendo rima Agora cê tá ligado Cê da Xilique Você é The God De Warwick Tipo Só A Rick Blade Sensation Rima agora Cê não tem animation Cala a boca Minha questão de animation Sua ideia foi de babaca Agora eu vou responder A sua rima Que acha que foi um pouco fraca Cê fala até Que vai estragar Meu velório Ô camarada Pode passar Meu velório vai ficar da hora Porque sua vida Já foi estragada Mas não foi por mim Foi pela sua caminhada Dá pra eu me chegar Aqui contando Um fim final Um ponto final Na sua estrada Caralho Esqueci o que cê falou De novo nesse instante Mais uma vez Que o freestyle Não foi relevante Se é boa agora Eu que causo seu fim Posso na caminhada Na cadeira Stephen Hawking Então Sentado Eu faço mais do que você Isso é lição de teoria Pra você vir aprender Não é vir aprender Nosso foco Ele é teoria de minhoca Você é teoria de um menhoco Porque sua mente Não tem nada Lançando caminhada Pra somar Afundei e não consegui buscar E é agora Cê tá ligado O rima te choca Não é menhoco Sou índio Bandeirante Mato em menhoca Aê Vamos como eu quero Fazendo rima É isso que eu te falo Te faltou disciplina Mato em menhoca Deve ser mais valorizado Tá de iphone De meiota Não é verdade do estado Que informa na sessão Tentei passar uma boa informação Mas não deu não Mas não conseguiu de novo Mente Sinceramente Como eu disse Rima seu vacilão Pois o importante Não é só o que cê quer falar É depois do que falar Demonstrar sua intenção Demonstrei minha intenção Essa foi minha ação Teve uma falha na minha discussão Na improvisação Mas tudo que eu penso Eu solto aqui pros mineiros O que importa é ser o gaguejo O que importa é ser verdadeiro Aê família Vocês abram acima Sejam juntos Por quem começou Por quem começou Barulho para Tsubasa Não foi Tsubasa mesmo Barulho para WM Mano Com vontade família Barulho para Tsubasa WM Pra mim é isso Bora Tsubasa Para a próxima fase Barulho para WM Aplausos 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 Aplausos